Música Acabei entrando no Instagram e vi o Chorão Mais de 200 comentários ali Vou ligar lá, não custa, né? Aí eu tive a felicidade de ele não ter sido adotado ainda Fiz uma entrevista, consegui adotar o Chorão Se não fosse o Facebook ou o Instagram, nem teria visto o gatinho E talvez nem teria adotado Quando a gente foi lá, a gente viu que ele estava brincando bastante com a Aurora Que era uma outra gatinha No dia seguinte eu acabei entrando em contato com eles novamente Lá perguntando se havia interesse deles doar a Aurora Para melhor se adaptar com o Chorão E no dia seguinte eu acabei trazendo a Aurora Quando ela entrou, ela já foi para o lado dele Hoje eles estão super felizes Trouxe mais alegria para nós Eles sofreram maus tratos Então eles têm direito a uma segunda chance E o amor vai fazer totalmente a diferença Tchau Legenda Adriana Zanotto